Dá tempo aqui, Jarão, do Recado do Telespectador. Boa tarde, amigo Nico. Hoje, 5 de outubro, é aniversário do meu netinho. Ele está fazendo 5 aninhos. Eu não sei a regra, mas você pode cantar parabéns pra ele. Ele chama Miguel Lucas, obrigado. E qual que é a regra, Jarão, que ela não sabe aqui? Pra neto, pode cantar parabéns, sim, ué. Pode, vamos cantar, Josué? Você está estranhando hoje o seu primeiro parabéns sozinho, tá? Muita calma nessa hora que a gente faz. Parabéns a você, papapá. Essa é a data, querido, papapá. Vai lá, 3, 2, 1, parabéns. Canta. A você. Ih, Josué. Muito frouxo. Assim, ó. Parabéns a você. Nessa data. Deixa, Josué. Parabéns pro seu netinho aí. Próxima. Josué está treinando no lugar do Lamonier aqui, ó. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe todos vocês do Balan Geral. Aqui é o Alex do bairro Santo Antônio. Manda um abraço pra um amigo cruzeirense doente. O nome dele é Lincoln, mecânico de carro do bairro Santo Antônio. O Alex só manda foto de terceiros, né, pra dar parabéns. Já parou aí, Jairão? Ele tira a foto da pessoa e manda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu já avisei ele, Alex, Alex. Alex, Alex. Próxima. Boa tarde, Nico. Esse tempinho está muito bom pra assistir o melhor programa. O BG com esse apresentador. Nota mil. Nico Médio Feliz Soijô. Esse sim tem o meu respeito. Valeu, garoto. Que Deus abençoe todos vocês aí. E a nós também, Rogério Silva do bairro São Raimundo. Grande Rogério. Isso que eu ia falar, rapaz. O Gabigol tirou. Esse rapaz parece demais com o Albuquerque Júnior, né? É. Vamos tirar e trazer ele aqui pra fazer uma foto com os dois. Oh, meu Deus do céu. Ó. Bingo. 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 Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui deitado fazendo horário de almoço e vendo o melhor jornal da hora do almoço. Você é nota mil. Que Deus abençoe você e o Gabigol. Aí, Gabigol. Só nós dois. Valeu. Ué, o Jairão fica... O cara já mandou um abraço pra você hoje, Jairão. Ah, que é isso. Valeu, Diogo. É só eu, Gabigol mesmo. Tá certinho. Boa tarde, Nico. Sou o João Emanuel. Estou passando um dia na casa da vovó no bairro Elvamar. É o melhor dia da sua vida, João. Melhor dia da sua vida com a vovó. Manda um abraço pra minha tia Milena e minha mãezinha Melina. Ó. Tia Milena e a mãe Melina. Vovó me disse que vocês são nota mil. É a sua avó, não mente não. Abraço pro João Miguel. Tá lá na... João Emanuel. João Miguel é outro. João Emanuel tá na casa da vovó. Lá no Elvamar. Eu vou lá depois, hein, vovó. Boa tarde, Nico. Deus abençoe sempre sua vida e de sua equipe maravilhosa. Manda um abraço pra minha mãe, em Campanário. Moro no bairro Vale do Sol 2. Meu nome é Rainha. Tamo junto, Rainha. Beijo pra sua mamãe lá em Campanário. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Confesso que estava com saudade de mandar mensagem pra você. Ah, viu aí? Sou a Lia de Teofloton. Nico, manda um abraço pro meu pai, Manuel. Pra Maria Pedrosa, no bairro São Jacinto. E pra todos teoflotonenses que estão ligadinhos no seu programa. Tamo junto, Lia. Não me abandona não, Lia. Vou ficar sem mandar mensagem aqui não, hein. Olá, Nico. Estou sempre ligadinho no Melhor Jornal. Você é seu nota mil. Amanhã é aniversário do meu primogênito, Carlos. Gostaria que você estivesse mandando um abraço pra ele. Que Deus o abençoe sempre. Você e sua equipe maravilhosa. Sou a Fran de Fabri. É a Fran Celane, mandando um beijo pro filhão. O Carlos, o primogênito. Dá tempo, Jarão? Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim, José Maurício. Meu irmão José Victório. E pra minha avó, Lúcia Lima. Somos de Patinga, Vale do Aço. Na hora do almoço, estamos ligadinhos no BG. Abraço, Nico. É o Mauricinho.